Quem pode dar banho? Quem deve dar o banho são os familiares mais próximos. Hoje, alhamdulillah, nós vivemos numa comunidade que existem pessoas prontas para fazer este trabalho. Tem o meyit, tem pessoas que estão lá sem cobrar nada, fazem, dão o banho, preparam o meyit, tudo isso. Mas este trabalho é o trabalho das pessoas mais próximas do meyit. Estamos aqui a falar do pai, dos filhos, dos irmãos, dos tios, do falecido. Se ninguém quiser fazer, outras pessoas podem entrar. Ou se existir um consentimento da família que outras pessoas podem fazer, hoje nós temos aquele sentimento todo, não posso estar perto do meyit. Pode a esposa dar banho ao seu esposo falecido? Ou o esposo dar banho à sua esposa falecida? Nossa base sempre é o hadith. O profeta, salallahu alaihi wa sallam, de acordo com o hadith que vem em Ibn Maja, é autêntico. Então, o profeta, salallahu alaihi wa sallam, diz para Aisha, Qual é o teu problema? Por que este ciúme? Se você morresse antes de mim, seria bom. Eu podia te dar banho. Eu podia te colocar a mortalha, cafã. Eu faria solat janaza para ti. E eu iria te enterrar. É verdade que existe, tem na doutrina, uma escola que diz que, em situações de necessidade, a esposa pode dar banho ao esposo, mas o contrário já não pode acontecer. O esposo não pode dar banho à esposa. Esta é a posição do imã Abu Hanif. Mas a maioria é de opinião que não existe nenhum problema, podendo o marido dar banho à sua esposa, a esposa dar banho ao marido. Se alguém quiser fazer isso, não há nenhum impedimento. Abu Bakr Siddique, o assia dele, diz que quem tinha que lhe dar banho, era a sua esposa, Asmaa Binti Umais. Fatima, filha do profeta, quem lhe deu banho, foi seu esposo Ali. E isso aconteceu na presença de todos os sahabas. Quando eu digo presença de todos os sahabas, os sahabas estavam lá, os sahabas sabiam. Não é que isso aconteceu e ninguém refutou.